Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de um monitor que tá incrível, muito bonito Um acabamento magnífico que a LG fez Que é o modelo de monitor LG Ultra Fine 27 polegadas IPS 5K Compatível com o macOS Galera, o modelo de referência dele é o 27MD 5KL-B Ele tem muita tecnologia, muita coisa bacana Eu vou falar só de alguns pontos Mas esse é um monitor que tem recebido avaliações incríveis Na minha opinião, a LG acertou em todos os pontos E ele vale cada centavo do investimento É um monitor bem parrudo mesmo Feito pra você que quer editar vídeos, pra você que quer editar fotografias Cara, você que quer trabalhar com ele Meu, é magnífico, uma qualidade muito alta E a LG tem muita tradição quando o assunto é monitor E galera, sempre que eu trago um item aqui no canal Eu faço uma pesquisa e tento encontrar o melhor preço do Brasil Pra poder deixar como referência um link aqui na descrição E foi exatamente isso que eu fiz com esse modelo Então basta você clicar no primeiro link aqui embaixo Acessa, olha todas as características Olha todas as informações Olha tudo E se você adquiriu o seu, não esquece do canal Lembra de voltar aqui e deixar a sua opinião nos comentários Comenta com a gente o que você tá achando dele Dá a sua opinião de como ele tá sendo pra você Como você tá extraindo todos os recursos que ele possui Todas as tecnologias que ele possui Isso vai ser muito bacana E você também vai ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal Nós temos vários inscritos aqui Pessoas com gostos diferentes Então, opinem mesmo Deixa a sua opinião sobre tudo dele Tudo Tela, tamanho, qualidade de construção Cara, fala tudo aqui nos comentários Pra você poder ajudar Quem estiver chegando aqui também Tá bom? Ele tem como principais características Uma Thunderbolt 3 Com carregamento de até 94 watts Cara, muito legal Uma tela de 27 polegadas IPS Resolução 5K Brutal Brutal Tô falando pra vocês Ele é top demais, galera Se você quer um monitor top Esse aqui é muito top 5120 x 2880 Resolução 5K Esse é o tamanho Olha a qualidade disso Sensacional Só é LG mesmo Pra fazer uma coisa tão impressionante dessa Ele tem DCI-P3 99% E brilho D500CD-M2 Você tem 3 portas USB Você tem webcam E alto-falantes integrados Fora várias outras coisas Galera Dá uma olhada no link na descrição Veja todos os detalhes Cara, se você está procurando um monitor top mesmo Acho que você vai se apaixonar por esse modelo É sério mesmo Eu acho ele extremamente elegante Muito bonito Super bem construído Não é à toa que ele está sendo tão bem avaliado E foi por isso que eu quis trazer um vídeo dele aqui pro canal Pra que você pudesse conhecer um pouquinho mais Bom, se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Aproveite e se inscreva aqui no canal Ative o sininho Pra você receber notificação Sempre que sair vídeo novo E também compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Manda pra um amigo Ou pra uma amiga Joga no grupo do Whatsapp De quem você conhece Da sua família Seus colegas de trabalho Seus amigos Cara, compartilha Porque quem sabe você não ganha Um monitor desse de presente De alguém que gosta muito de você Muitas pessoas já me relataram Bastante sucesso nesse fato E sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal Você também ajuda o canal a crescer Isso é muito bacana E eu agradeço muito Tá bom? Deixa o like e se inscreva O link está aí na descrição Acesse e confere E se adquire o seu Lembra de voltar aqui Comentar com a gente Muito obrigado Até o próximo vídeo aqui do canal